Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Gente, hoje eu vim mostrar como maquiei a minha mãe quando eu vi a... Como eu fiz da maquiagem dela, eu espero muito que vocês gostem! Se gostar, já deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal! Um beijo, bora pro vídeo! Bom gente, então vamos fazer aqui a maquiagem na mãe! Né mamãe? Eu vou começar gente, usando um lip balm na boquinha dela, pra poder dar uma hidratadinha, né mãe? Eu vou começar gente, usando esses produtos aqui, que eu gosto de usar pra fazer sobrancelha! Lápis de sobrancelha, o pincel e o quarteto que eu gosto de usar! Vou começar a preencher a sobrancelha dela! Bom gente, eu passei o lápis, agora eu vou passar um pouquinho da sombrinha! Eu vou mesclar gente, o preto com o marronzinho, a paletinha, só pra dar uma escurecidinha mais aqui no final! Bom gente, agora eu vou pegar o retivo, esse que vocês sabem que eu uso! Eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó, um pouquinho mais escuro do que o meu tom de pele, vou passar aqui e vou dar uma corrigida na sombrinha! Gente, agora eu vou pegar o corretivo de novo, vou passar por toda a pálpebra da tela, vou pegar esse tom um pouquinho mais escuro... Eu não lembro que ele estuda, né? E vou passando assim... Gente, já passei corretivo em toda a pálpebra dela, a pele eu vou fazer por último, eu vou fazer o olho primeiro! Eu vou pegar essa paletinha que a minha amiga me deu, a Larissa Vieira, vou pegar essa corzinha aqui, só um pouquinho pra me dar uma seladinha no pó! Vocês sabem que eu gosto de selar! Agora, meus amores, eu já passei o pó do corretivo, agora eu já vou entrar com a sombra! Eu vou pegar essa paletinha da Mega Nude, que eu ganhei da minha irmã, e vou pegar esse tom de marrom mais escuro e eu vou começar a fazer um esfumadinho no olho dela! Gente, agora eu vou pegar essa paletinha aqui, e vou pegar um tom de marrom mais escuro, pra ter o céu... E vai fazer um desenho grandezinho! A mãe tem o olho, gente, muito difícil maquiagem, muito pequeno, então isso não é fácil, né mãe? Bom gente, já fiz o esfumadinho Agora eu vou pegar essa paletinha A mesma paletinha que eu usei pra fazer Um dos tons de marrom E eu vou pegar essa cor de prata Mais brilhante E vou passar sempre no olho Agora meus amores Eu vou voltar com um tomzinho de marrom Esfumando Esfumando gente Pra não aparecer marcação Sabe, da onde começou essa sombra Bom gente, agora eu vou vir com essa paletinha aqui Com esse tom de preto aqui Pra fazer um cantinho preto No olho dela Bom gente, já passei o pretinho Fecho o olho mais um pra eles verem Eu passei o pretinho Agora eu vou voltar com o tomzinho de marrom Bem pouquinho Em cima do preto Porque não podemos apagar Esse pretinho daqui Esse marronzinho daqui do cantinho Bom gente, já tá bom o olho Agora eu vou passar o lápis de olho E depois eu vou esfumar o marronzinho Bom gente, agora eu já passei o lápis de olho nela Vou pegar o marronzinho Bora passei a mãe E vou selar esse lápis Bom gente, agora eu vou passar o delineador nela Mãe, agora é importante só respirar Nada Gente, eu vou pegar essa corzinha Iluminadora aqui, eu diria Não é um branco É tipo um iluminador Eu vou passar até abaixo Vou entrar aqui agora com o bíblio Agora eu vou gente, passar o Engão dos cílios de baixo Agora eu preciso que ela passe Bom gente, vamos começar então a pele Eu vou pegar aqui o leite de rosa Que eu gosto de usar a pele É uma delineador Vou vir gente, com o primer Agora gente, eu vou passar aqui a lágrima de unicórnio nela Bom gente, já passei os produtinhos Agora eu vou entrar com o corretivo Vou pegar esse tomzinho aqui E vou passar nos pontos de expressão Porque eu acho que precisa mais corretivo E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, agora é hora da base Eu vou passar essas duas bases nela Uma base da Vult Que é mais escuro que a pele dela E vou mesclar com a cor da Ruby Rose L2 Eu vou mesclar os dois Pra poder chegar mais ou menos no tom de pele dela Que eu não tenho base aqui pro tom de pele dela E aí Vou passar Essa cor aqui nela De pó Uma paleta de pó, gente Agora meus amores Eu troquei o pincel Vou pegar o tom mais escuro da paletinha Eu ganhei da minha amiga E vou fazer um contorno Eu vou fazer um contorno E vou fazer um contorno Eu vou fazer um contorno Agora, meus amores, eu vou pegar essa paletinha da Natura E vou entrar com essa cor de blush E vou passar um pouquinho nela Agora, meus amores, de uma das paletinhas da minha Estúdio B Eu vou pegar essa cor iluminadora Dá pra ver? Iluminadora de pele mais morena E vou passar os pontinhos que eu quero iluminar Não sei se na câmera vai dar pra ver, tá gente? Mas isso aqui é iluminador Agora, gente, eu vou pegar esse batom da Natura Essa corzinha assim, que ela gostou muito E vamos passar E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Eu espero muito que sim Eu também queria pedir pra vocês passarem no canal da minha mãe A minha mãe tem o canal, eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dela, tá bom? Isso aí, gente E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dos meus vídeos, tá? E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!